Música Eu fiz essa maquiagem com um molde, tá? Essa opção é pra você que não consegue fazer direito a mão livre É só você copiar da internet Eu copiei por cima do monitor mesmo, tá? Bem facinho, se você não tem coordenação Eu não tenho coordenação motora nenhuma pra nada Até pra fazer a cópia por cima, sai torto Então, assim é muito facinho E você vai contornando da maneira que você quer no seu rosto Aí você pode ir ajeitando, aprimorando da sua forma Da forma que você preferir Assim é bem facinho, dá pra fazer várias coisas Se eu consigo, gente, todo mundo consegue Eu também fiz o molde da estrela, tá? E é só continuar contornando Agora eu vou passar um fixador de sombra Esse é com glitter, tá? Como a maquiagem pro carnaval vai ficar um efeito bem legal Vou passar ele dentro desse meu desenho Pra ele poder fixar a nossa sombra Eu vou passar uma sombra dourada Ela é solta Por isso que precisa do fixador Se você não tiver fixador Você pode passar corretivo Ou até mesmo um lápis branco por baixo E qualquer sombra dourada Vai dar um efeito bem legal Depois eu vou fazer a mesma coisa Dentro da estrela Com sombra vermelha Olha, ficou a estrela vermelhinha Agora com glitter Especial pros olhos, tá? Toma bastante cuidado Procura não usar aquele de glitter Que vende em papelaria Porque ele é muito grosso E pode machucar seus olhos Esse kit é da marca Vivai Eu comprei ele bem baratinho Eu vou usar a azul Primeiro eu vou passar o fixador de sombras Eu peço desculpa pelo ângulo Eu não vi que não tava gravando direito A minha câmera não tem aquele visor na frente Mas dá pra entender o que eu tô fazendo, tá? Eu passei o fixador de sombras Depois eu passei uma sombra azul Só pra dar um fundo pro nosso glitter E depois eu vou passar um pouquinho mais E depois eu vou passar um pouquinho mais de fixador de sombras por cima Eu também delineei o desenho da testa todo com delineador preto, tá gente? É porque não filmou, então não tinha como mostrar Mas depois você faz um traço com delineador em volta Pra ficar bem mais bonito E agora eu tô passando o glitter azul Por toda a pálpebra Eu tô fazendo o cantinho com uma sombra preta É bem complicadinho você esfumar com glitter Eu tô mais depositando a sombra preta No cantinho externo do olho Agora eu vou me limpar Porque eu tô toda suja Me caguei inteira de glitter Aí eu já arrumei a pele Ainda ficou um pouquinho de glitter espalhado Mas eu tenho certeza que até no carnaval de 2017 vai ter glitter Eu limpei, arrumei a pele Passei lápis preto e coloquei cílio postiço Eu usei um blush marronzinho Bem de leve E também usei o batom balancê da Dylos E ficou assim a maquiagem Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa sessão de maquiagem que eu fiz pro carnaval Se eu consigo, gente Todo mundo consegue Porque eu sou uma negação pra isso E até os próximos vídeos